Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo iniciando aqui no canal e ó, eu tô gravando assim... Quanto tempo faz que eu não mostro espelho, né? Eu acho... É, acho que faz tempo. Eu tô gravando assim porque tudo lembra, mulher do céu, esse look que eu comprei lá na loja de 10 reais, que eu fiz um tour na loja, tinha esse, tinha rosa, tinha cinza, e eu me arrependi na época de ter pego só esse. Quando eu voltei da loja, vim pra casa, me arrependi e voltei lá, não tinha mais. Mas ó, tem um ano já, e olha, continua exatamente igual, ó, é de moletom, né? Nem deu bolinha nada, ó, continua igual, não desbotou, mas é um conjuntinho tri bonito, né? Muito, muito bonito. Aí passei um negócio na cara agora e vamos começar a gravar um vídeo pra vocês. O Henrique saiu pra o Nick fazer cocô e xixi, porque o Nick não faz cocô e xixi dentro de casa. A gente tentou colocar tapetinho, a gente tentou colocar pipi dog, tudo possível, mas ele nunca fez xixi dentro de casa. Então pra ele, ele começa a chorar, tem que ir ali embaixo. A gente sai aqui, vai lá pra ele fazer xixi e já volta rapidinho. Mas, eu comprei um, fiz umas comprinhas no site do Carrefour. Percebi que no site, gente, tem umas coisas que estão mais baratas que no mercado. Mas eu fiz umas comprinhas, tipo esse chinelo aqui, ó. Olha que coisa mais linda! Olha, eu tô tanto querendo uma pantufa! Sabe quanto eu paguei isso aqui? R$15,00. E ela é bem estofadinha. E chegou ontem, e eu estou usando hoje já. Comprei a pantufa, comprei uma toalha de banho de praia, também por R$15,00. E eu comprei um kit de velas. Eu amo vela. Deixa eu mostrar pra ti. Um, eu amo vela. Tipo assim, à noite, eu falei pra vocês, colocar uma velinha no banheiro, sabe? Tipo assim, achiga o cansado do trabalho. Cende uma velinha, desliga as luzes do banheiro e vai tomar banho. Menina, que coisa maravilhosa isso! Uma terapia, assim. Deixa eu mostrar a toalha, que coisa mais linda de sereia. E é aquele tecido gostosinho. Olha a estampa. Ó, também foi R$15,00. Chegou ontem junto com o meu chinelinho. De sereia maravilhosa. E ela é bem gostosa, assim. Não é aquela coisa dura, áspera. Também comprei isso. E as velas... Vamos ver onde estão as velas. Aqui, ó. Abri ontem pra ver como ela era. Vem quatro também, por R$15,00. Ela é de corvinho. Só que essa aqui não tem cheirinho, né? Mas também não adianta muito ter cheirinho, né? Que cheirinho nas velas quase não sai. Mas aí o Henrique tem a fragrância pra colocar. Então, minhas comprinhas de hoje. A vela, o chinelo e a toalha. E hoje, acordei pensando no almoço. Eu não voltei 100% a minha dieta ainda. Mas eu tava com a intenção, eu estou com a intenção. Eu estou fazendo. Nem a intenção, eu já estou fazendo. Ai, me cortei. A tentar diminuir industrializados. Tipo, nesse período de quarentena aí, a gente comia muita coisa industrializada, prontinha, empanado e sei lá o quê. Então, a minha ideia nos últimos dois dias aí que passaram, foi consumir mais coisas assim, naturais mesmo. Tipo, ai, algumas coisinhas que carne também a gente tem comido bastante. Mas não essas coisas tipo pizza, lasanha, essas coisas industrializadas. Então, tem uns dois dias mais ou menos que eu diminuí essas coisas de caixinha. E fui voltando arrozinho, carninha, essas coisas assim, né? Não tenho tanto legume aqui em casa, porque eu não fiz feira, não fui. Não tenho muita coisa assim. Mas a gente voltou com o que tem. Hoje, por exemplo, eu vou fazer aquela abóbora que tava congelada no meu freezer há bastante tempo. Era ainda lá da mãe, da última vez que eu fui lá. E eu descongelei ela e a gente vai fazer agora. Então, eu já acordei pensando no almoço. Hoje eu vou fazer abóbora, um guisadinho e um arroz assim, sabe? Uma coisa assim. Mas aí eu tenho que pedir ajuda pro Henrique pra descascar a abóbora. E aí, agora que o Henrique chegou, eu vou fazer um cafezinho da manhã pra gente. Vou te mostrar, né? Eu tô tentando levar uma vida saudável. Ele, vou te mostrar. O que tu acha que ele vai tomar no café da manhã? Alguma coisa bem saudável. Porque eu sou uma pessoa quase fitness da vida. Eu não sei por que tu fica falando mal de mim desse jeito. Vai lavar as mãos. Vai lavar tudo na mão, a chave, a colher. Eu vou fazer um cafezinho aqui da manhã pra gente. São nove e meia já. Esse é o meu café da manhã. Eu coloquei aqui dois ovinhos. Queijinho aqui por cima. Dei uma derretida. Café preto. E olha o do Henrique. Porque agora que ele descobriu essa padaria, amor. Vem aqui. Agora que tu descobriu essa padaria aqui embaixo, né? Antes, os meus bolos tu dizia que era a coisa mais gostosa do mundo. Agora é só dessa senhora da padaria. Tem que entender que é o seguinte. Olha a coisa boa disso. Eu tô incentivando os comerciantes locais a continuar aberto. Olha que maravilha. Agora eu tô fazendo esse sacrifício e eu quero comer esse só, hein? Tá bom pra comer. E esse é gostoso, né? Porque ele é de mumu, né? Mostra aí. Esse é de creme. Não, fala de boca cheia. Não é mumu esse. É de creme. É de creme, tá muito bom. Nossa, que porquinho da Índia. Falando de boca cheia. Me contento com o meu negocinho aqui. Ó, ficou até a crostinha embaixo. Mas eu gosto de assistir o com o Kerry. Então porque tu não quis? Não, porque o meu sonho... Porque eu tô incentivando os comerciantes locais que eu sou. Ah, tá bom. Hoje a mãe do Henrique tinha nos convidado pra ir lá. Mas a gente decidiu ficar em casa e fazer abóbora. Como tá a situação aí da... Tá visitando os teus pais? Aqui, Porto Alegre é a capital com menor incidência do vírus, né? Então tudo já voltou ao normal. Tipo, só não funciona lojas grandes. Tipo, aquelas que tem franquia. Não funciona... Shopping. Academia funciona também. Tá reduzida, mas funciona. Lojas em shopping, restaurante pra te sentar e comer. Não tá aberto. O resto tudo voltou já, assim, ao normal, né? E a minha sogra, por exemplo, ela trabalha na área da saúde, né? E ela não parou de trabalhar. Tipo, ela não teve essa quarentena. Ela ficou um pouquinho ali com o horário reduzido. Mas agora tá tudo normal também, né? E... Aí eu fico pensando, porque tipo, o Rio Grande do Sul não pode ser comparado a São Paulo, por exemplo. Porque aqui, a gente é privilegiado, né? Não tem muita coisa que atinge a gente aqui. Não, não é, aqui o... Ah, tem um monte de questão de... De... De política social, um monte de coisa, que não tem... Mas é caro morar aqui. Não tem como comparar. É, mas tipo assim, eu vejo que a gente é abençoado, assim. Não faltam leitos, nada assim, sabe? As pessoas voltaram a trabalhar normal, as pessoas se cuidam. É um estado legal pra morar, assim. Mas como tá aí na tua casa? Tu tá indo visitar teus pais? Aí eu confesso que tem... Eu tava assistindo uns stories de umas meninas aí. Fazendo aquele churrascão de domingo, assim, na casa dos pais. Meu Deus do céu! Comendo polenta, molho, aipim, de colônia. Que sonho tá lá hoje. Tá fazendo falta. Uhum. Com certeza. Mas não sei se eu aguento muito longe, né? E eu tava gravando um vídeo pro TikTok, o Henrique te roube a perna do lugar. De tanto que ele colocou assim... Vou botar pra assistir esse vídeo. Gente, que dor na minha virilha! Tu viu só? Meu Deus, eu tô viciada no TikTok. Agora o Henrique vai descascar lá aquela abóbora pra mim, tirar aquelas cascas. Eu não sei como é que faz pra tirar casca mais fácil. Ah, diz que tem que... Vou botar no micro-ondas, já vi, mas já tentei, não adiantou. Enquanto ele descasca, eu vou lavar a roupa mulher. A gente não para, né? Essa semana eu lavei umas roupas, assim, ó. Eu não tenho o costume de lavar muita roupa, porque nós somos só em dois, né? Mas essa semana, com esse negócio de ir pra rua trocar de roupa, ir pra rua trocar de roupa... Viu? Meu Jesus! O tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Henrique tá aqui sofrendo pra descascar. E eu vou fazer com essa casquinha aqui. Como é da mãe, não tem nada de agrotóxico, né? Então eu vou fazer um crocantinho de casca de abóbora. É só cortar bem fininho, que daí não demora tanto pra cozinhar. Temperar com azeite e sal e levar pro micro-ondas. Eu vou esperar ele acabar aqui e já faço pra gente. Tava aqui agora editando um vídeo que eu queria que todo mundo assistisse sobre o meu peso atual, da minha relação com a balança. E o vídeo deu em torno de 15 minutos. Pode ser que ajude muita gente, sabe? Gente, eu tô assim ativamente, ó. Antigamente eu falava, 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 pensava no que ia falar. E hoje não. Eu ligo a câmera e falo. As pessoas estão... As pessoas estão se vendo louca comigo, porque muita gente não gosta. Mas eu... Eu acho que eu me tornei assim, sabe? Mais transparente. E eu tenho gostado de estar falando minha opinião e não estar me preocupando muito se vão gostar ou não vão gostar. Eu acho que é mais fácil trabalhar dessa forma, né? Mas, ó. Agora são meio-dia e 23. Mulher do céu, eu te falei que eu ia descascar a casquinha lá da abóbora e eu ia fazer de aperitivo. Mas, quase o horário do almoço, né? Então, como eu fiquei ali editando, eu me perdi no horário. Eu vou fazer almoço direto e aí eu faço aquele refogadinho ali, os croc-croc da abóbora, de lanchinho da tarde, pode ser? Que aí eu não perco tempo agora fazendo, né? Porque senão a gente vai almoçar muito tarde hoje. Então eu vou fazer aqui rapidão o almocinho de hoje. Tomar água. Uma coisa que eu não faço, tomar água. Até isso eu esqueci. Aqui eu fiz uma saladinha de alface, rúcula e salsinha. Aí eu fui cozinhando bastante coisa pra já colocar nas marmitas pra durante a próxima semana. Aqui eu coloquei arroz, tem bastante arroz. Arroz branco mesmo, que é o arroz que a gente mais gosta aqui em casa. Aqui tem o purezinho, eu coloquei... Isso aqui é alho, cebolinha, orégano, salzinho, tudo aqui dentro. E aqui tem o molho, a carne, né? Ou criou um vácuo aqui, ó. Aqui, ó. Uma carninha com cebola. Eu não coloquei isso, eu coloquei um tomatinho aqui dentro e ficou só essa aguinha aí, sabe? Não quis colocar temperinho, nada, porque eu queria que ele ficasse mais soltinho. E a mesma coisa não ficou, né? Porque tem uma aguinha aqui. Mas aí é a carne moída. Então eu arrumei o prato assim, ó. A carne, a abóbora, o arroz, a saladinha, carne, abóbora, abóbora, arroz, saladinha e saladona. E esse é nosso almoço de hoje. Depois do almoço, eu tirei a tarde pra editar meus vídeos, porque o cartão da memória tava tolado e eu não conseguia mais nem gravar. E aí o Henrique fez um chimarrão pra mim. Olha que coisa mais linda esse enfeitezinho de chimarrão. De cheese, né? Hambúrguer e batata frita. E aí, a gente chegou tomando chimarrão, editando vídeo. E agora eu vou fazer... Lembra que eu falei que eu arrumei de lanchinho da tarde? As tirinhas de abóbora. Então ela tá bem fininha, ó. Meu amor, se puxou na cozinha hoje e ele cortou bem fininha. Só a casca. Então essa casca já tá lavada, cortadinha e tal. Aí aqui por cima eu vou colocar azeite de oliva extra virgem. Tem um azeite em específico que eu gosto bastante, que é esse aqui. Que é da Galo. Da marca Galo, mas não é aquele vermelhinho. Esse aqui, o vermelhinho eu acho muito forte. Mas dizem que o vermelhinho seria o ideal pra fritar, né? Não sei muito, mas esse aqui é 100% azeite de oliva extra virgem. E aí eu vou colocar um pouquinho aqui por cima. Ó, assim. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar salzinho também. E vou levar... Eu falei que ia colocar no micro-ondas, mas eu tava falando com o Henrique e da outra vez que a gente fez no micro ficou um pouquinho, parece, cozido e não fritinho. Então eu vou levar pra minha airfryer. Tá vendo? Então é só... Pode colocar também alecrim, essas coisas. A gente aqui em casa que não gosta muito do temperinho assim. Tipo alecrim, cebolinha. Então eu vou fazer direto só com isso mesmo. Com azeite... Com azeite e sal. Pronto. Misturei. Vou pegar a fria e colocar lá dentro. Na verdade, eu não sei o tempo certinho que demora. Eu coloquei aqui 30 minutos em temperatura máxima. Daí a gente vai vendo aos pouquinhos como é que fica. Tô brava. Eu ia gravar um vídeo dos nossos sonhos. Sabe que... Tipo assim, ó. No meu milagre da manhã, eu tô um pouquinho desleixada no milagre da manhã. Mas eu faço os passinhos, não às 4h40, né? Mas tem a visualização das coisas no milagre da manhã. Então eu tenho aquele mapa dos sonhos. E aí eu ia fazer o mapa dos sonhos com o Henrique. Acabou. Primeiro, não tem tinta na impressora. Daí a gente tava desenhando a mão. Aí não tem tesoura pra cortar. Aí não tem régua pra cortar. Não tem estilete pra cortar. Meu Deus! Não tem nada pra cortar. Aí eu disse... Já é 4h da tarde. Daqui a pouquinho tá escuro. Ó, 5. Quase 5 horas. Daqui a pouquinho tá escuro. Ainda a gente já colocou as roupas aqui. Que aí atrapalha um pouco a iluminação. Fala, amor. Fala que eu tava um cu de chata. Meu Deus! Eu tentei gravar, mas ela não deixou. Só pra eu ver a reação nela. Gente, vocês têm que ver o que é essa mulher que ela tá rançando. Isso é normal. Você tem que ver de TPM. Então, meu pai de céu. E tu? Eu sou... Tu faz uma bagunça, uma bagunça. E as réguas... Eu dei pra ele, coitado. Ele conseguiu sumir com 5 réguas. Elas estão de prova. Eu sou um amor de pessoa. É. Além de ser um amor de pessoa, uma pessoa muito legal e, segundo elas, também muito engraçada. Porque elas adoram as minhas bagunças. O que minha mãe fala, o que minhas amigas falam, o que todo mundo fala, é que eu sou... O quê? O vídeo que eu fiz no TikTok? Sou insuportável. Sou insuportável. Olha aqui, ó. Falta mais 10 minutinhos. E aí... Já está assim. Eu abri antes, isso aqui vai provar. Ó. Está quase, quase no croc-croc. Gente, olha como ficou. Amor. Olha como ficou. Ó, eu vou comer agora pra te ver. Hum... Meu Deus do céu. O Henrique que não gosta muito dessas coisas, então prova. Assistindo sempre, né? É bom. Gostosinho, né? Parece aquele que vinha na caixinha de produtos saudáveis. É, exatamente. Com casquinha, gente. Nada vai fora. Vou começar a fazer o meu jantar. Eu vou fazer a minha crepioca. O Henrique vai comer McDonald's, tá? Vai pedir lá no aplicativo. Ó, tem... Eu coloquei quatro ovos aqui. E aí eu coloquei pouquinho de crepioca, da massa da farinha da tapioca, porque você não vai estufar muito, sabe? Então, tem quatro ovos. Aqui é orégano. Aqui é páprica defumada e alho. Páprica defumada, alho e orégano. E aí, eu usei essa farinha aqui, ó. Da beijo bom. E eu vou bater e largar lá. E o meu recheio vai ser de presunto e queijo. Cadê a emelhante? O quê? Cadê os resquícios da tua alimentação? Que resquícios? Que é a alimentação? Cadê? Não sei o que a senhora que você tá falando. Eu estou... Você vai gostoso do teu milk cheque? Eu estou me alimentando de vento nesse momento. Vai ficar perdendo um ventinho. Ah, maravilhoso. O baita do tamanho que deu. Ó. Cresceu bastante. Ficou bem gordinho. E esse vai ser o meu jantar de hoje. Os temperinhos sempre dão um gosto mais do que especial, né? Agora só falta tirar essas olheiras da maquiagem. E deu por hoje. Esse rímel não sai por nada, né? Difícil. Vou dormir. Eu ia fazer minha unha hoje, mas nem deu vontade de fazer, ó. O Henrique puxando a descarga, estragando meus vídeos. Mas é isso, meus amores. Ah, quem tá falando assim... Quem tá perguntando... Ah, ali, tu tá indo acordando cedo. Tu tá indo dormindo cedo. Agora são 10h10 da noite e eu estou indo dormir. Eu tenho acordado 6h, 6h30, 7h. Mais que 7h eu não consigo ficar. Umas tipo 6h e 40h eu já não tô mais acordando. Prometo tentar voltar. Porque me fazia bem, né? Mas é isso. Vou lá tirar a maquiagem. Beijo, amo vocês. Até amanhã.